Salve galera, sou Chico Salen, estou aqui para falar do show que a gente vai fazer essa quinta-feira do Bourbon Street, Raul Vivo, comemorando 30 anos da morte do Raul com muita vida de toda a obra dele. E vai ter a participação especialíssima do Silvio Passos, aqui tocando uma gaita e trazendo todo o astral do Raul para essa noite. Vai ter participação do Arnaldo Antunes também, a gente espera vocês lá. Vamos dar uma palinha Silvão? Vamos lá, vamos! Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída É hora de acordar pra ver o galo cantar e o mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma aprendi na quaresma Depois do carnaval, a carne é algo mortal Tô de avançar, sim Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança vai lutar nossa dança É sempre a mesma batalha É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto Eu sou índio, eu sou índio, eu sou cachorro, ninguém é cubo Mas baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída É hora de acordar pra ver o galo cantar E o mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma aprendi na quaresma Depois do carnaval, a carne é algo mortal Ou muda de avançasse Mas todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Que já não é mais primavera E o mundo inteiro escutar É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha É sempre a mesma batalha por um cigarro de palha O navio de cruz vai descer Mas todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto Eu sou índio e ciúcho Eu sou cachorro Eu sou cachorro Em guerra com Jesus Eu sou cachorro Eu sou cachorro Eu sou cachorro Eu sou cachorro